Vovó Tudo bom? Ah, caralho Ah, tá, os cartões ali embaixo Ah, o outro foi embaixo, tá suado, tá suado, tá suado Ô, caralho Meu Deus Meu Deus Ai, o olho dele é no nariz Tchau Ih, mané Talvez o homem do Dr. Martin Talvez Ele parece nervoso Eu gostaria de matá-lo Como eu O precioso nos perguntou não Isso seria impolito Não aqui Nós nos damos um estrelas correndo Há uma ideia E quando o matá-lo Nós o matá-lo lentamente Tanto paciência Eu quero parar É, homem, sai fora, mano Ih, aquele cara me pe... Não Esses caras não fazem nada? Eu acho que eles não fazem nada, velho Eu acho Amigo, você tem... Aham Ok Não confio nele Ah, esse aqui tem uma voz de ser gente boa Você faz alguma coisa? Body block Não, não faz nada Tá suave Ok Ai meu, eu tô com medo, velho Tô com medo de alguém me demoniar, sei lá, mano Acho que não vai ter bateria em lugar nenhum, não, viu? Vou subir aqui mesmo Vou subir aqui mesmo Tá suave, bora Que isso? Que isso? Ai meu zelico arduzoso Ele tava comendo o cadáver, ele tava... você tava... você tava comendo ele, eu vi Para 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 Sai Pilha Serviram? Ele tava... ele tava... como é que é o nome disso? Necrofilia Tô com medo, mano Que aqui eu não lembro de muita coisa não, velho Caralho, mano Ah, eu sou um cara que eu passei ali por baixo, né? Tá, tamo bem, tamo bem, tamo tamo... progresso, 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 mano, confia Confia, mano Relaxo Santa patata Tô com medo até eu terminar Mas eu vou salvar você Também, também, também Tem que olhar bem pra gente, não tem pilha aqui em algum lugar, a bateria Ô, Deus sempre... é... te mostra um caminho, siga o sangue Ok Ah, meu Deus Seguiram o sangue, mas não tem sangue em lugar nenhum Bloco A Que abre, não Eu sei que quando chega perto da porta e ela não aparece a opção de abrir, quer dizer que ela não abre Então nem... é bom, é bom, né? Pra economizar um... Esse cara aqui, eu acho que ele não vai... NÁ! FASTA PAS! Ah, bloquinho, pô, podia ser uma bateria aqui, né, velho? Quer ser uma bateriazinha, né? Tranquilinho mesmo Suave Tranquilo, vou descer Vou descer tranquilinho Tranquilinho mesmo Que isso? Tch, entendi Só burro de textura, achei que era uma bateria Muito demais, velho Tá, aqui não tem absolutamente nada, tem um cara aqui psicopata preso, tá, vamo lá Ah... Mano, o cara espancou o Claudinho ali Tadinho do Claudinho, Claudinho é um cara tão maneiro, cara Eu gostaria de ficar calmo Para! Vai me seguir Eu vou passar, tem uma porta aqui e eu preciso ver o que é Eu gostaria de ficar calmo Aham... é Obrigado Nossa senhora Bateria, é disso que eu tô falando Tá vendo como é que eu tenho que olhar os lugares, mano? Tenho que olhar os lugares, cara Senão é GG, meu irmão Tá, mano, me dá muita agonia Perseguição, não quero perseguição, não Sim, pubas Aqui não abre, tá Tá muito perto Sai Ele tá muito perto Eu achei que ele abriu o armário Eu achei que ele abriu o armário Se tu voltar, eu fecho Ah, ele foi embora Ah, ele virou aqui Ué, ele virou aqui Ué, ele desceu Ué Perfeito, então Agora o outro vai me perseguir Ah, o jogo não vai deixar fácil assim pra mim, vai Ah, esse cara aqui é de boa É tranquilo, não faz nada Hey Get back What up Ah, meu santo papo Vai, 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 vai Ai, meu Deus 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 Eu quero naquela sala primeiro Ai, meu Deus Ai, caralho Que que é aqui Que é a R, tá bom Ai, pra que aquela sala Pra que, pra que, né Pra que Sala pra que Não tem por que Não tem por que Sala pra que Que vai naquela sala Não tem nem por que Não existe um motivo Mas não me pinta ali de novo Pelo amor de Deus Ai, eu cheguei sem querer Eu tô apertando o R O R é muito perto do F Eles têm pinto Eu não posso filmar o pinto deles Não abre Não, até porque eu não ia abrir Quantos pintam ali Sambas Mano, eles já saíram dali What the hell O cara some, velho Também, se eles ficam ali Mano, eles vão me matar O jogo Eu não sei como eu fugi dele Eu ia pular e morrer Morrer Tranquilo, tranquilo Deixa eu ver o que que tem aqui, mano Primeiro eu vou olhar Não, eu vou olhar aqui Acho que, ó Tem que seguir o sangue, mano Só que eu vou olhar, sei lá É que não escuro o primeiro, velho No escuro é que tem coisa Aqui não abre, não dá a opção Porra Recolher o cartão de acesso Eu ia ter que vir aqui de qualquer forma Então, deve ser objetivo Ai, meu santelho Sai, velho O cara desceu lá pro escuro Ah, ok Segui o sangue Segui o sangue Segui o sangue Aqui tem como abrir? Não tem Não tem nenhuma pilha aqui Aqui, ok Ah, aqui, ó Nossa, eu ia ter que ir lá de qualquer forma Nice, velho Eu não lembrava disso Ok Ai, ai, ai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus É isso Aê, vem Sai fora Aê, cara Nossa senhora Eu olhei o cara Eu falei Beleza, vou sair Eu olhei Tá o outro lá também Cara, ainda bem Que eu olhei a janela Mano Quero bateria Pelo amor de Deus Eu só tenho cinco Só tenho cinco baterias Meu irmão Eu vou olhar o escuro primeiro Porque é o escuro Tá muito convidativo esse lugar aqui Não, mano Ai, cara Que que é isso Meu amor de Deus E lá vai Que tem uma coisa pra pegar aqui, mano Quero uma bateria Bateria Eu já vou ficar muito feliz Notinha Caguei pra essa pipa, mano Vou pegar por pegar mesmo Caguei Não vou ler Não vou ler Aqui tem como entrar Pô, não tem uma bateria Que lugar inútil Pra que isso aqui Existe, então Só pra ter uma nota ali Aqui tem como abrir Não tem Ok, bora Tem que explorar, mano Explorador Meu pai Ok Não sei nem pra onde eu tô indo Eu só tô indo, mano Hum, tá Tô com medinho Ah Ok 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 O que eu tenho que fazer? Saia pelos chuveiros Ah, ok Botãozinho Santa pepinas Santa pepinas Santa pepinas Santa pepinas Santa pepinas Santa pepinas Ai, tá Tá, tá, tá 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 Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, 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 tá Brincadeira Fecha Não, tô brincando, tô brincando, tô brincando Caralho Caralho, você tá doido Te peguezinho, pô, te peguezinho Toca em cima de um monte de corpo, mano Ai, que horrível Ai Ai Um monte de mosca Ok, cadê eu? Ok, salinhas Ai, meu papo Ai, caralho Ah, não Não sei nem se tem que subir, ele vai subir comigo? É óbvio que ele vai Ai 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 Como foi, mano? Não faz isso, não Ai Como é que ele me viu, mano? O cara tem o olho na careca Acho que estamos safe Corre, porra Ele tá embaixo, ele tá embaixo, ele tá embaixo, ele tá embaixo Ele tá embaixo Tá embaixo, pô, tá suado Minha olhei se tinha bateria lá, mano Tô nem aí Como foi, mano? Tô achando que valeu pelos oito meses, por que você tá rindo? Não é engraçado, Tachica Ai, meu Deus Ai 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 Ele puxa pelo braço quando vai nesse negocinho Minha ação tá com a tetas, velho De sacanagem com a minha cara Ah, não, não vem não Não, não vem não, não vem não, não vem não, não vem não Não vem não Não, segue teu, segue teu caminho Pronto, diferente Segue teu caminho, mano Segue teu caminho, velho Vai fazer Como é que você tá me ouvindo e me vendo, velho? Como é que você tá vendado, irmão? Como é que você tá me seguindo, velho? Não faz assim, não Por que eu entro ali embaixo da cama? Eu tô procurando pilha, tô spamando Sai Sai, sai, sai O cara vai desarmar ali e vai me matar Aqui, de onde eu vim? Já falou 100 bits, Paulo Já ouviu o que ele falou Já ouviu o que você falou Não tem pilha em lugar nenhum, mano Ok Onde? Ai, meu Deus Sai, mano 3-6 Pula Cadê eu? Ai, meu Deus Deu certo Tem que abrir? Não Eu preciso de pilha Eu tô acabando a minha bateria já, velho Ah, não Ele vai pular na minha cara Sabia, mano Sabia, mano É muito óbvio, velho Sabia, mano Só que eu nem lembrava Só era muito óbvio Que ele ia pular em mim, velho Aí eu cantei uma musiquinha aqui Mas deu bom O karma da nurse, é Qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Para, para Tem que pular, né? Aí, deu bom Deu bom Deu bom lá em cima Tô com muito medo, velho Eu não sei o que acontece aqui Cara, mano Tem que subir, tem que subir, tem que subir Bora subir Vou pular ou olho lá? Tô com medo, velho Tô com muito medo, mano De um cara se soltar, sei lá Vou dar umas florezinhas, velho Que se foda Sai 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 Não é brincadeira 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 Caraca Comei, comei, comei Ih, cara, caiu tudo Para Ai Ai, bateria Bateria, bateria Ainda bem que eu li O cara veio do nada Você tá louco? Como vai o coração? Eu não ag utilizar, não. Eu não agordo, não. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu não quero mais, não quero. Não quero, 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 chega, chega, não quero, não quero, é demais pra mim, é demais, é demais pra mim, é demais pra mim, não dá não, não faz isso comigo 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 não, eu sou tão novo pra morrer agora, não faz isso comigo não, caralho, mano. Eu lembro aqui. Eu olhei dali, não foi? Aí o cara desceu ali. Então eu vou vir pra cá. Peraí que tem um caminhãozão pra ir, tá? Então eu vou dar uma olhinha lá. Ah, mas vai ter um cara lá. O cara desceu lá que eu vi. Interpretação, meu parceiro. Pizza! Ah, tá. Bateria, ainda bem que eu vim, mano. Vou abrir aqui, não tem como abrir. Ah, aqui não tem nada então, ok. Então eu tava indo pro lugar certo mesmo, ok. Não tinha um cara lá, que bom. Meu santo pintunho. Que lugar é esse, mano? Que isso? Ah, apareceu a bateria. Ó, muitos armários. Por que armário? Mas não tem como andar naqueles armários, não. Então eu tô safe. Então eu tô safe do safe, mano. Onde é que eu tô indo? Em nome de Deus, mano. Onde é que eu tô indo, mano? Meu Deus do céu. Pata! Cadê eu? Encontra um caminho para os esgotos. Mas eu não tô no esgoto. Vou no escuro ou no claro? O claro geralmente é o que é, né? Porque lá era o claro. Mas eu vou vir no escuro então. Ah! Caraca, é bom vir no lugar, mano. Bateria, tá vendo? Tem que prestar muita atenção, mano. Bateria é importante. Very important, man. Very important. Aqui tem como bergolhar? Tem. Eu não vou lá agora, não. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Você não vai pra lá na minha cara. Tá mortinho, pô. Sentir até o cheiro aqui de merda de cadáver. Tranquilo. Vai pra lá mesmo, eu acho, então. O único caminho ali. Caralho. Obrigado pelo senzão, viu? Quem doou aí, viu? Eu até esqueci de agradecer. Muito obrigado, viu? Mas porra... Esse aí foi no momento certo, velho. Na moral. Pra que eu vou... Bom, vamos lá, né? Vamos lá olhar aquele outro lugar. O All Rider passou ali, mano. É o All Rider, aquela pêmba que passou. Pelo amor de Deus. Eu não vou ali nunca. Eu não vou ali nem se me pagarem. Eu nem me afigado, né? Migulinho, ok. A bateria já tá acabando, mas ainda dá pra segurar um pouquinho. Tá, não tem bateria. Bateria? Que isso, saco de lixo. Ali foi de onde eu vim. Tá, então só pode ser pra cá mesmo. Ai, bora lá, velho. Esse jogo é perfeito. Não é horrível. Esse jogo é o pior jogo que eu joguei. Descarregue a água girando duas válvulas.